que hoje completa um mês do vandalismo que depredou em Brasília prédios dos três poderes da República. O prédio do Congresso Nacional, sedes da Câmara dos Deputados e do Senado da República, o Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, e o Palácio da Justiça, sede do Supremo Tribunal Federal. Centenas de pessoas continuam presas em presídios da capital da República. Alguns outros envolvidos, direta ou indiretamente, estão sendo processados para ressarcirem os prejuízos materiais da depredação. E as investigações têm prosseguimento. E, dizem os especuladores, está chegando próximo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.